ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Criança de um ano e sete meses é baleada durante uma tentativa de homicídio contra um traficante da zona sul de Manaus. Em Manacapuru, um pescador desaparece. Em Anori, as buscas por um jovem de 15 anos que sumiu em Uigapó foram encerradas. Tenente da Polícia Militar é baleado por um soldado na Zona Oeste. Durante a chuva de hoje, Barranco desaba no São Raimundo e ameaça pelo menos 10 famílias. Muita gente aproveitou o feriado para comprar o presente do Dia das Mães. É a segunda melhor data do ano para o comércio na capital. E hoje tem esporte. Nossos repórteres mostram a história de superação de uma jovem de 18 anos, que é uma das maiores promessas do MMA no Amazonas. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Uma criança de um ano e sete meses foi baleada ontem à noite no Prozami Mestre Chico, zona sul da capital. Homens invadiram uma casa para matar um possível traficante da área quando a menina foi atingida. Hoje a segurança no Prozami Mestre Chico foi reforçada pela polícia militar. Os moradores ainda estão assustados com a violência por aqui. Na parede de alumínio, as marcas das balas. Essa foi a casa invadida por quatro criminosos que pretendiam matar o homem, identificado como Carlos Maciel da Silva, conhecido como Magrão, supostamente envolvido com o tráfico de drogas. Ficou parado ali na outra rua, aí desceram de pés. Só que vieram quatro de um lado e quatro do outro. Vieram por aqui, um escorou na parede e os outros quatro ficaram esperando ali. Os dois correram para o outro lado lá. Aí então, só um veio e atirou. Durante a tentativa de assassinato, uma menina de apenas um ano e sete meses de idade, que estava brincando na frente desta casa, foi atingida com um tiro na barriga. A criança foi levada pelos familiares à Policlínica Codajás, na Zona Sul. Ela está entubada e respira com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde dela é considerado grave. Magrão, o alvo dos criminosos, foi atingido com seis tiros e está internado no pronto-socorro, 28 de agosto, na Zona Centro-Sul. A violência também foi registrada em outras zonas da cidade. Já aqui no Alvorada, na Zona Centro-Oeste, um jovem identificado como Felipe da Silva Nascimento foi executado com dois tiros, também na noite desta quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, a área é a mesma onde o irmão de Felipe já havia sido assassinado há pouco mais de dois meses. Felipe era conhecido na área como Salsicha. Segundo a polícia, ele estava sentado com um amigo em frente a esta casa quando dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram os tiros que atingiram o pescoço e o peito da vítima. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga o assassinato. Os moradores disseram para a polícia que Felipe era envolvido com a venda de drogas na área do Alvorada. Em Manacapuru, um pescador desapareceu nas águas do rio Solimões. Quem traz os detalhes é Bruno Fonseca. Olá, Mariana. O Corpo de Bombeiros iniciou um trabalho de busca por um pescador, o senhor Aldair Alves dos Santos, de 42 anos, que desapareceu no rio Solimões, no município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados ontem às 10h50 da noite. Os familiares relataram que o pescador estaria sentado na beira de uma embarcação durante um percurso e teria tido um mau súbito e caído na água por volta das 6h da noite. Até o momento, não se sabe ainda o paradeiro de Aldair. A corporação informou que uma equipe está fazendo um trabalho de busca nesta sexta-feira. E olha só, Mariana, a operação de busca pelo adolescente Simon da Silva, de 15 anos, que desapareceu em Anori, foram encerradas, mas sem sucesso. A equipe do Corpo de Bombeiros fez buscas submersas e em superfície, e o corpo não foi encontrado. Amigos do adolescente que estavam com ele no momento em que o jovem sumiu, eles suspeitam que a vítima tenha sido atacada por um jacaré. Isso porque, minutos depois que o jovem desapareceu nas águas, o animal foi visto no local. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Na rodoviária de Manaus teve fila para comprar passagens nesse feriado. Já no Porto da Ceasa, o movimento foi bem mais tranquilo. Na rodoviária da capital, fila para comprar passagem, e isso surpreendeu muita gente. Eu nem pensava nisso. Cheguei aqui e fiquei surpresa. Fila, né? Fila. Mas, no embarque, o movimento nem era tão grande. É que a quantidade de ônibus foi suficiente para atender a demanda nesse feriado. Mesmo assim, até domingo, as empresas podem colocar ônibus extras. Dependendo da procura, da quantidade que se apresentar, elas estão autorizadas a oferecerem novos horários para atender a demanda. 10 mil pessoas devem passar pela rodoviária até domingo. Os destinos preferidos são Manacapuru e Novo Remanso. É para onde vai a família da Valéria. Aproveitar, levar o filho, né? Para ir passar uns dias com o avô. E aproveitar bastante lá. Apesar de muitos embarques, o movimento está abaixo do registrado no feriado de Tiradentes, nos anos anteriores, aqui na rodoviária. Assim como no Porto da Ceasa. Nem fila tinha hoje pela manhã. Algumas balsas estavam paradas e vazias. Nas lanchas, pouco movimento também. E quem faz passeio turístico deu sorte de conseguir um ou dois contratos. Divina bem a crise, né? Poucas visitas estão fazendo aqui os turistas aqui no Amazonas, né? Esse período agora, para meio devagar, feriário. Seu Clodomiro levou o Bruno e a família para um passeio. O Bruno veio de Goiânia. Deu para conhecer. Eu quero fazer o passeio para conhecer mais esse pedaço que eu nunca tinha vindo. Vim fazer uma visita para eles que moram aqui, mas está sendo bom até agora. Ele deu sorte. Pegou o Porto tranquilo. O movimento por aqui deve ser maior no domingo. A seguir, muita gente aproveitou o feriado para comprar os presentes do Dia das Mães no centro da capital. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí